O tema essencial e importante neste Salmo é a adoração devida somente a Deus. Fica claro que aqueles que adorarem falsos deuses em lugar do Deus verdadeiro, viverão uma vida totalmente confusa. A vida cristã pode ser compreendida como sendo uma vida que reconhece e que aceita o reinado e a majestade unicamente do Deus da Bíblia. Tudo o restante é mero componente ou complemento. A pessoa que vive em constante reconhecimento de que Deus é Deus tem muito do que se alegrar. Que neste dia você desfrute das bênçãos e do cuidado do Pai Celestial. Um grande abraço para você.